A Mortal Life é um jogo de RPG, simulação, ação e aventura lançado em janeiro de 2024. O título traz uma divertida jornada de evolução por um rico universo de fantasia. Nele o jogador terá a missão de restaurar o vale anevoado após sua parcial destruição enquanto busca alcançar a imortalidade através do cultivo espiritual. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de terceira pessoa no qual você deverá explorar e avançar por mais de 10 grandes reinos místicos, isso combatendo criaturas hostis através de diversificados disparos com magias especiais aliados à sua movimentação estratégica. Entre outras importantes atividades estão conhecer e interagir com carismáticos habitantes locais, evoluir suas habilidades de pesca, artesanato e culinária, coletar valiosos tesouros e recursos além de desbloquear e conquistar novas ferramentas e decorações para sua fazenda. A Mortal Life está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. A Mortal Life está disponível para PC. A Mortal Life está disponível para PC. A Mortal Life está disponível para PC. A Mortal Life está disponível para PC.